Hoje eu estou muito, mas muito feliz para você que não me conhece. Eu me chamo Isaac do canal Hortem Apartamento. Hoje eu vou dar uma dica em relação para ajudar, para deixar a sua planta super feliz utilizando isso daqui. Isso aqui vai aumentar a fotossíntese que vai ser gerada na sua planta. Vai ser mais produtividade, mais vida, mais saúde. Uma técnica incrível para você colocar aí na sua casa. Mas antes, compartilha porque é muito importante nas redes sociais esse vídeo. Se caiu de paraquedas, vem se inscrever, vem fazer parte dessa grande família. E manda o like, porque o seu like é um charme, ele é lindo. Vem comigo! Hoje eu vou te ensinar uma técnica incrível, utilizando um papel alumínio nas suas plantas. Uma técnica americana que eu estou trazendo para você, que vai ajudar pessoas como eu, em parte, que não tem uma certa luminosidade necessária. E essa planta aqui ficou na sombra, ela já sentiu. Então, para você que tem problema em relação à luminosidade nas suas plantas, na sua horta, no seu palmar, assista esse vídeo. E para você também que tem uma planta que, na parte de baixo, não pega sol. Então, as flores ficam brancas, ficam amareladas, caindo. Então, assista esse vídeo, porque essa dica é muito especial. E pode, sim, fazer diferença na vida da sua planta. Pessoal, como é que a gente vai desenvolver o nosso projeto? Eu quero colocar o papel alumínio, pelo menos, na metade aqui do vaso, porque quando o sol bate, a luz sobe. E vai ajudar muito em relação à fotossíntese. Então, o que é que eu fiz? Peguei um molde aqui, dessa maneira. Você vai fazer na sua casa, naquela plantinha que você tem um carinho, ou você tem deficiência em relação ao sol. Faz desse jeito. E agora, eu vou pegar esse molde aqui que eu fiz, e vou cortar no formato do papel alumínio. Pessoal, eu fiz o molde assim, vocês vão fazer também. E agora, o que vai acontecer? Medimos aqui. Vou colocar uma pedrinha aqui, uma pedrinha aqui, na ponta, e vou botar algumas pedrinhas aqui. Pronto, ficou desse jeito aqui. Agora, a gente coloca isso aqui, onde a gente estava a planta. Vou botar aqui na minha mureta. E nessa parte de baixo, que é deficiente para pegar sol aqui na minha casa, quando bater aqui, vai ajudar a planta a fazer a fotossíntese. Isso aqui, praticamente, vai aumentar a luminosidade na sua planta. Isso vai ser mais produtividade e vida. Mas, você deve estar se perguntando, Isaac, por que você não cobriu tudo com papel alumínio? Porque o papel alumínio, ele tem a esquentar. Então, quando você cobre a planta todinha, você pode fritar a superfície da sua planta, gerando um estresse tremendo. Mas, desse jeito aqui, a gente vai estar equilibrando e vai estar aumentando a luminosidade. Meus amigos, são as pequenas coisas que fazem a grande diferença. Isaac, todas as plantas? Não. Aquela planta sua, que não pode morrer, aquela planta querida que você tem, aquela frutífera, para você aumentar a luz, a luminosidade, para estar gerando algo lindo e maravilhoso, permitindo que sua planta possa fazer a fotossíntese. Compartilhe essa dica. Manda o like, para que o máximo de pessoas possam também fazer isso na sua casa. Fica na paz de Cristo Jesus. E até o próximo grande vídeo, grande dica, e construa uma horta, porque isso é o futuro. Isso daqui é verdadeira terapia. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.